Se a gente isolar, o Ibovespa teve um ano muito bom, mas se você isola a Petrobras, pega também a própria Vale, mas principalmente a Petrobras, Banco do Brasil, o Ibovespa não foi tão brilhante em relação a outras bolsas. Então, talvez o cavalo da bolsa possa ter ficado para trás. Não que vai ter que subir, porque esses fatores maiores, esse vento de fora pode ser mais forte. Mas, enfim, a gente monitora bem isso, porque a gente tem sentido esse consenso. Era muito difícil achar um otimista na Faria Lima, começo do ano passado. E hoje as posições parecem já estar mais para o lado do otimismo. Inclusive, não vou falar o gestor, para não expor, mas a gente até fazendo umas buscas na internet. 4 de janeiro de 2023, exatamente um ano atrás. Um gestor muito grande. A matéria que saiu no Brasil Journal começava assim com... Joguei a toalha para o Brasil. Não dá para ficar comprado no Brasil. Enfim, o Brasil deu no que deu. Então, acho que quando tem... Quando o consenso todo aponta para algo, é aí que está a simetria. Não quer dizer que o mercado vai andar no lado contrário. O risco retorno você tem que avaliar nessa hora. A relação risco retorno fica mais interessante. Eu só queria colocar uma coisa em relação ao Bolsa do Brasil. Acho que quando você tem uma Bolsa americana que subiu o S&P 23%, não tem como a Bolsa do Brasil, se não tiver algum problema interno, não capturar isso junto. Eu acho que no Brasil não teve um diferencial na minha cabeça. O Brasil corrigiu o que todo mundo andou. Por quê? Hoje em dia você tem pouca emergente. A China se aliou à Rússia. A Rússia não é mais. Está fechada. A China, teoricamente, também para poucos. Porque todo mundo... Todo mundo que entrou lá já se... Foi embora. Se perdeu. Então, você não tem muita opção. A opção virou México e Brasil. Teoricamente, onde tem mais liquidez. E o México foi melhor que o Brasil, né? Foi melhor que o Brasil. Então, eu acho assim, o Brasil pegou esse fluxo quando o mercado sentiu que ia parar a taxa de juros americana, comprou o S&P e compraram todas as Bolsas no mundo. Eu acho que esse foi assim... Mas eu não vejo o Brasil sendo espetacular. Até o contrário do que você falou. Se você não tirar... Por isso que eu tenho um amigo que é de Bolsa e fala assim, Pô, cuidado com a Bolsa e fala assim, Caramba, mas a Bolsa está 136. Se eu botar o CD em média de 10%, já está 148. Vai para quanto isso aí? A resposta é essa. Olha, cuidado, porque se você tirar Petro, Vale, BB, tem papel para andar. Eu não sei quanto isso vai pesar no índice. Pode ser que o mercado vai querer vender esses dois. A Petro está forte para caramba. É, a Petro é... Porque ela ainda é barata, né? Se você olhar para o valuation mesmo, né? O que ela está gerando de caixa... Porque a Petro gera caixa. É, a geradora de caixa. De fato, o dinheiro tem ido para o acionista. Então não é aquela coisa do Nubank da vida, que você acha que se tudo der certo vai dobrar de valor em três anos. Não, mas a Petro está devolvendo o resultado, né? Por isso que ela subiu, né? Uma coisa até meio pragmática. Tem todo o risco político e o fato também de ser uma empresa de petróleo que isso meio que hoje já é um red flag para qualquer investidor, né? Principalmente a ISG. Mas acho que até o próprio resultado dos fundos em 2023 mostra um pouco isso. Nos multimercados, pouca gente bateu o CDI ou bateu com folga, né? A média ficou mais próxima do CDI até abaixo. Nos fundos de ações, a média foi boa. Assim, o Ibovespa deu lá seus 20 e poucos por cento. Muitos fundos de ações eram 30, 40, 50 por cento, até porque investem em outras coisas que... Small caps ou empresas que acabaram tendo um resultado bom, né? Então já teve coisa que andou. Não foi só a Petrobras que andou, mas fora do índice principalmente. Talvez a gente possa ver algumas histórias legais dentro do índice, né? Mas enfim, pelo menos a Bolsa, acho que é um... Para quem faz o stock picking ali, tem um capítulo à parte ali, né? Mas aí de Bolsa, então, zero posicionado? De Bolsa eu estou zero posicionado agora. A gente está zerado. Eu vou esperar um pouco... Assim, eu não estou muito confortável com a S&P, mas eu acho que ele já deu uma corrigida de leve. Eu acho que ainda tem para corrigir mais. Eu acho que o Fed está num dilema. Ele foi o indutor do mercado quando ele assumiu que vai cair 0,75. Do mercado dá essa pedalada a mais. Agora a gente tem que ver o resultado das empresas, se vai vigorar tudo isso. Só que aí você acaba olhando como o juro está fechando, acaba sobrando pouco. Então o mercado acaba comprando a Bolsa americana, porque bem ou mal a economia americana ainda está sólida. Você não tem um... É um soft lending, não é uma recessão. Sim, acho que foi essa a grande surpresa aí de 2023. Foi isso. As duas maiores viradas de 2023, foi o soft lending dos Estados Unidos e o Palmeiras arrancando o título do Botafogo. Com certeza. Também foi incrível. Essa daí não teve... Foi a opção mais barata que tinha. E acho que ninguém comprou. Nem eu que sou fanático, nem você, acho que comprou. Eu acreditava. Obrigado. Até você falou em um número de projeção do Ibovespa. A média que o... Acho que foi o Estadão que fez isso. Eu dei um Google aqui. 143.294 pontos é a média das projeções para o Ibovespa em 2024. Se você botar aí Ibovespa de hoje mais 10%, que seria o CDI, já bateu isso aí, né? Então assim, minha experiência como analista ali que acompanha o Cellside, ou o Cellside vai ter que revisar as projeções para jogar o target lá para cima. Porque isso para mim é uma projeção pessimista até, né? Se você falar que a bolsa, o alvo dela é da CDI, vou ficar no CDI então, né? Eu acho que aí você tem que, por exemplo, as projeções do S&P, se a gente comparar 5,100, 5,200, está dando 5%. E eu falo, bom, se eu rolar o juro americano a 4,5 de média, também vai dar os 5,100. Então eu acho que as bolsas estão mais ou menos com o menor ganho esse ano. Sim. O que vai fazer surpreender? É que você não tenha realmente um soft land e o mercado, a inflação caminhar e a economia acelerar. Que aí esse é o desafio que eu acho que tem que acontecer para você ter um ganho maior na bolsa, principalmente na americana. E no Brasil, eu acho que o segundo semestre, quando começar o negócio de eleição, eu acho que mesmo sendo municipal, nós vamos ver quanto é que o governo está disposto a gastar um pouco a mais, como vai ficar o arcabouço. Eu acho que ali a gente vai ter uma noção melhor das coisas. Como é que vai estar andando a economia. E é um ano bem difícil de você fazer um mapeamento para o ano. Eu consigo ver seis meses. Depois eu acho que seis meses vai virar.